O STJ decidiu que o cálculo da renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada deve incluir apenas quem mora com a pessoa em situação de vulnerabilidade. Com a decisão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao benefício de prestação continuada, o PPC, de uma mulher com retardo mental e transtornos ansiosos. A primeira turma da Corte reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que havia julgado procedente o argumento do INSS de que a renda da filha da pessoa com deficiência mental deveria ser considerada parte da renda familiar durante a análise da concessão do benefício. O colegiado decidiu por unanimidade que a renda da filha não deve ser considerada porque elas não moram juntas. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do recurso, mencionou o entendimento anterior do colegiado de que o conceito de família contido na Lei Orgânica da Assistência Social deve ser aferido, levando-se em conta a renda das pessoas do grupo familiar que compartilhem a moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade social. A legislação limita o BPC a idosos ou pessoas com deficiência cuja família tenha renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. A Lei nº 12.435, de 2011, alterou o parágrafo 1º do artigo 20 da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e estabeleceu que a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.